Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maru de Maru, vivendo no mundo. Meu nome é Maru de Maru, Bebidas Brasil. E meu nome é Maru de Maru, agropecuária, com Maru, Pernambuco, né? São alguns dos meus canais na internet, ok? Estou aqui na minha casa em Itamaracá, saindo para uma próxima aventura de 2023, né? 2023, na questão das aventuras aqui na praia de Itamaracá, para levar até você no canal, tá certo? Eu vou mostrar como é que está a praia aqui, na nossa região nessa época, ok? Participe do canal, Maru, vivendo no mundo. Olha você, Maru, vivendo no mundo. Forte abraço no coração. Aqui é a região da minha casa aqui em Itamaracá, minha região da minha casa, né? Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos aqui mais uma vez, né? Para levar até vocês as belezas do Brasil e do mundo, tá? Tem as minhas caminhadas aqui para levar as belezas para você em casa, né? Estamos aqui na região da minha casa aqui na rua e estou saindo de casa agora para dar uma passeada pela ilha, ok? Minha rua aqui é Rua Maria do Carmo Menezes, Rua Maria do Carmo Menezes, ok? Tem um riacho aqui perto da minha casa, né? Olha os peixinhos aí. Hoje eu farei uma bela caminhada aqui, toda a região, né? Uma bela caminhada, toda a região aqui. Ok? Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos aqui em Itamaracá, 2023. Verão 2023. Estamos passando por aqui e vamos até lá no Forte Orange, mostrar toda a região para vocês e vamos levar entretenimento para você que está em casa, tá? Deus quiser, não é assim. Estamos saindo de casa agora, iremos dar uma volta por aí. Aqui direto a gente vai para Jaguaribe, Jaguaribe aqui direto, né? Jaguaribe e aqui do outro lado a gente vai para a passinha do Pilar, aqui em Itamaracá, né? Aqui é para Jaguaribe e aqui vai para o... não, ali vai para o Pilar, para o Pilar. E aqui é para Jaguaribe, Jaguaribe aqui. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Vamos participar do nosso canal, se inscreva no canal, se você chegou agora no canal. O canal é Maru, vivendo no mundo. Alô você. Estamos hoje aqui em Itamaracá, filmando a nova etapa de Maru, vivendo no mundo. Participe dos canais, se inscreva. Também a gente vai filmar hoje aqui também, alga. Alga. Alga no canal Maru Agropecuária com Maru Pernambuco. Vou colocar lá também esse vídeo, ok? Hoje estamos filmando aqui a alga. A maré está alta aqui, né? Isso é verão 2023. Verão 2023. Paticipe dos canais, né? Isso aqui é alga. Alga. No canal Maru Agropecuária com Maru Pernambuco. Isso aqui é alga, olha. Uma lista de alga. Olha como está bonita a praia hoje. Isso se chama alga. Isso aqui é Itamaracá. Olha como é que está preto aqui, olha. Essa área preta, essas coisas aqui, olha. Alga. Alga serve para fazer cosméticos, serve para fazer várias coisas. Alga. Não sei se é esse tipo de alga, né? Eu sei que essas algas vêm do mar, porque aqui é uma ilha. Aqui é a ilha de Itamaracá, Pernambuco. Ilha de Itamaracá, Pernambuco. Olha aqui as algas, tá? Algas. O supeto aqui é alga. A alga vem, né? A maré traz a alga. Depois a amarela erra de volta. Chega um tempo que não tem nadinha aqui, olha. Tá vendo como é que tem agora? Chega uma época que não tem nada aqui. Olha aqui. Esse é o canal Maru Vivendo no Mundo. Alô você, Maru Vivendo no Mundo. Verão 2023. 2023. Você vai ver no canal. Se você está vendo agora no canal, se inscreva no canal. Participe do canal, faça com que o canal cresça. E também no canal Maru Agropecuária com Maru Pernambuco. Maru Agropecuária com Maru Pernambuco. Hoje estamos vendo alga aqui na Praia de Itamaracá. Algas. E ela aqui, como é um ser vivo, né? Já está apodrecendo. Já está começando a ficar com mau cheiro. Mas como é uma salgada, ela demora mais a apodrecer, né? Mas aí o que acontece? Daqui a uns 15 dias, mais ou menos. 15 a 20 dias. Não tem mais nada aqui. O mar traz e o mar leva de volta. O mar traz e o mar leva de volta. Entendeu? O mar traz e o mar leva de volta. Algas. 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 6 a 20m. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na indústria até de sabão, parece que usa também alga. No canal Maru Agropecuária com Maru Pernambuco e no canal Maru Vivendo no Mundo, verão de 2023. Alô você, Maru Vivendo no Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maru Agropecuária com Maru Pernambuco. É os canais de Maru. Tá em forma de um lado de uma pirâmide dessa casa aqui. Verão 2023. Estamos aqui filmando pra levar até você em casa no canal. Vamos ver também aí uma viagem do navio. Vocês já viram, né? Viagem do navio que vai ter agora dia 10 de janeiro. Estaremos numa viagem de navio. Saindo de Maceió. Vai até São Paulo. Vai até Rio de Janeiro, aquela região lá. Depois volta pra Maceió. Eu vou levar tudo aí pra você no canal. Não é assim? Participe do canal. Maru Vivendo no Mundo. Olha lá você. Aqui estamos em Itabaracá. Perto da região do Pilar. E hoje estamos mostrando alga. Hã? Realmente é muita alga. Bom dia. Opa. Bom dia. Bom dia. Região do Pilar aqui em Itamaracá. 1930. Aquela casa ali de 1930. Tá vendo? Região do Pilar. Vamos agora até a pracinha do Pilar aqui em Itamaracá. Pra mostrar a vocês. Tem esse hotel aqui veleiro. Abandonado, né? É veleiro abandonado. O mal disso aqui também é esse esgoto aqui. Esgoto é muito errado. Porque esse é água fluvia. Mas o pessoal liga esgoto nelas. E aqui, olha aí. Tanto para o mar aqui. Tá vendo? Lado de uma escola aqui. Estamos chegando aqui no Pilar. Praça do Pilar em Itamaracá. Praça do Pilar em Itamaracá. Praça do Pilar em Itamaracá. Estamos aqui na região do Pilar. Do Pilar aqui em Itamaracá. Ali é o hotel veleiro. Um hotel muito famoso aqui na época, mas há uns 20 anos atrás, né? Uns 30 anos atrás. Hoje já tá acabado desse jeito. A região de Itamaracá. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos aqui na região de Itamaracá. Aqui é a noite. Isso aqui tudo aceso, tudo ligado, né? Esses bazinhos aqui. Esses quiosques. Durante a noite. O Pilar em Itamaracá. O Pilar em Itamaracá. O Pilar em Itamaracá. Estamos aqui na Praça do Pilar, chamada Praça do Pilar, aqui em Itamaracá. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Levar você às belezas do Brasil do mundo. Se você chegou no canal agora, se inscreva no canal, participe. Faça com que o canal cresça, ok? Estamos aqui na Praça do Pilar, em Itamaracá. Participe. Faça com que o canal cresça, ok, gente? Viajando com o Maru. Maru, vivendo no mundo.